Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Agora vamos Então não esquece de conferir a descrição, minhas redes sociais estão tudo aí embaixo, dá uma conferida Segue lá, tem o Instagram, o Snap, o Twitter, tá tudo aí embaixo Já se inscreve no canal que eu vejo que mais da metade que assiste aqui os vídeos não é inscrito Então se inscreve aí no botãozinho vermelho, é de graça, não vou tirar nenhum tostão do seu bolso Então é isso, então no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais, firmeza? Pronto, me ajeitei aqui na tela e go! É possível chegar à lua com o laser? Bora lá testar, em 3, 2, 1 Eu acho que é possível, mas não sei com esse laser Se eu não me engano a lua tem um local pra você virar um laser, né? Vamos ver Pessoal, vou fazer uma magia, olha aí, olha aí, escolheu uma uma carta, eu vou fazer uma melhor Estão a ver estas cartas aqui, ó? Eu vou guardar dentro do bolso, olha aí, dentro do bolso E agora vou beber água, olha aí Não vai ser nenhuma magia, fica bem Deixa eu beber, tá Ai meu Deus Esta é a magia Não, não, foi cortado Olá a todos, pessoal, aqui quem pode ajudar que sejam muito bem-vindos A mais um breve E eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de laser Vou fazer uma magia também, ó, vou beber água Eu não sei se está pra ver, porque o quarto está muito iluminado Mas está pra ver um laser muito grande aqui É bom, pessoal, eu pedi pra vocês deixarem os vossos comentários com alguma sugestão para esta série A série é possível E vocês comentaram É possível o laser chegar até a lua? Eu adorei essa sugestão Adorei! E hoje nós vamos fazer isso, pessoal Vamos tentar ver se este laser consegue chegar até a lua Desde já comentei aí, pessoal, o que é que vocês acham? Acham que vai chegar até a lua? Sim ou não? Eu particularmente acho que já sei a resposta Mas vamos tentar na mesma E já sabem, se tiverem a gostar aqui nesta série com laser Deixem muito like aqui neste vídeo Para eu continuar a usar o laser em outros vídeos Apesar que eu nunca vi esse laser também Eu não vi nenhum vídeo dele com o laser Mas eu só vou continuar É o primeiro vídeo que eu vejo o laser É o primeiro vídeo que eu vejo o laser É muito importante mesmo E se não são subscritos aqui no canal, já sabem, pessoal Inscrevam-se aqui no canal Já bateu 3 milhões em nenhum vídeo Ah, está muito calor aqui no quarto Está muito? É esta luz aqui, ó Ó, luz, pode esperar ter calor? E bora lá, pessoal Vamos tentar responder, então, à nossa pergunta É possível chegar à lua com o laser? Neste momento são 22 horas da noite Ou seja, a lua está bem lá no topo E eu já estive a ver a lua e ela está quase lua cheia Ou seja, vai dar para fazer esta experiência muito bem Mas antes de eu apontar o laser à lua Tem que ir no banheiro a lua, né? Está cheia Imaginem só, iluminar a piscina com o laser Usar as cabeças do laser à noite Tentar incomodar algum vizinho com este laser Tipo, lá muito longe Ele nem vai saber de onde vem o laser Ou então vai, né? Porque o laser está charras É, tem uma linha o laser Eu vou fazer muita coisa louca agora aqui à noite Portanto, se quiserem ver mais vídeos de laser à noite Comentem aí É, eu acho que vai dar certo Então é isso Eu vou agarrar aqui a câmera e vamos lá para fora É bom, pessoal Já estou aqui fora E a lua está ali Está lá no fundo Está ali E uma das primeiras coisas que eu vou testar É tentar iluminar a piscina Olha aí E bora lá 3, 2, 1 Vai Caraca, velho Olha isso Ilumina mesmo Fica muito azul a piscina, velho Olha só a força do laser Caraca Se a polícia pega aqui Prende eu, velho Você é louco Ilumina muito Pessoal, eu vou usar aqui este padrão Porque eu gosto muito deste São várias bolinhas Olha aí Muito louco Ok, agora eu vou apontar isto para a piscina E bora lá Estás pronto? Sim Bora 3, 2, 1 Vai Caraca, olha o tamanho que fica o laser Ei, o que? Alteira mesmo, olha aí Olha, encontrei aqui outro padrão que é muito bom também Eu acho que este padrão vai iluminar tudo Nossa, quando é que ele comprou este laser aí? 3, 2, 1 Vai Ei Olha isso Ah, que da hora Isso ocupa muito Ilumina a casa toda, olha isso Meu, de lá até aqui Ilumina tudo, muito bom Esta não ilumina tanto a piscina Mas funciona Eu vou tentar apontar de lá para o fundo Olha aqui no condomínio o meu amigo tinha um deste aí Só que verde Aquele é mais fraquinho, né? Olha o efeito, meu É muito louco É louco, mas nós mandava do outro lado a cidade o bagulho E agora eu estou curioso, pessoal Porque este laser vai realmente muito longe E eu não sei se ele vai chegar até a lua Manda nas casas lá longe 3, 2, 1 Vai Olha isso Vai muito alto Nossa, parece um sabre de luz Eu já chega mesmo até o céu Dá a sensação que é infinito Eu vou tocar ali numa estrela Olha aí Pessoal, eu não sei se conseguem ver, mas está aqui uma estrela Eu vou tentar tocar nela 3, 2, 1 Vai Você vai tentar na lua e depois na estrela Achas que tocou? Claro que não tocou, meu Está muito longe Que mula, a estrela nem é no sistema Ah, senão não, não, não Brincadeira Você vai tentar na lua e eu acho que chega na estrela Ah, não 3, 2, 1 Vai Uou Uou, chega mesmo até as casas Olha isso Você é louco, mano Olha isso Se eu sou morador dessas casas, eu já mando chegar Oh, filha da mãe Chega mesmo até lá Pessoal, eu vou tentar abrir aqui o fecho de luz Se eu abrir aqui o fecho de luz Ela expande muito mais a luz Então vamos tentar ver o que é que acontece Bora lá, 3, 2, 1, vai Uou Olha isso Caraca Olha só Só que eu acho que ele é fininho, ele vai mais longe Eu acho que isto ilumina as estrelas Ei, olha aí, ô molequeca Passam muitas partículas aqui no laser Olha aí Meu, isto aqui é poeira do ar ou é do laser? Pessoal, vocês estão a conseguir ver aí? Achas que é do ar? É do ar do ar Como assim? Há tanto lixo no ar assim? Como? Meu, aqui dá pra ver muito bem Aqui mais perto Pega um dia que tiver com sol na sua janela E fica olhando contra a sombra Não, mentira, mentira Se eu aproximar a mão, eu sinto logo instantaneamente que ela aquece a mão Mal toca aqui e aquece logo muito a mão É muito potente este laser Eu vou apontar isto à piscina e vamos ver se ela ilumina 1, 2, 3 Ih, agora ilumina muito mais Basicamente este laser serve como flashlight também Tipo uma lanterna Pessoal, ainda tem ali uma árvore muito mais longe Eu vou tentar acertar nela Só que é um pouco forte, né? Olha só Funciona mesmo Tinha que ter algum prédio Mas não tem prédio na região onde eles moram? Isso é muito bom Olha aí Olha se eu fizer assim Caraca Olha aí as partículas Se da hora se mandasse num prédio É muita estrela aqui Achas que é assim que as estrelas são feitas? Pessoal, sobre o Star Wars Olha aí Imagina isto cortar, meu Não faltou muito O braço já cortava E já tinha cortado Falei que parecia um salve de luz Calma, calma, maluco Isso é para o fim Isso é para o fim O Pi está ali no quarto Eu vou tentar atingir o pico laser 3, 2, 1, vai Eu vou abrir o laser Eu vou abrir o laser Já já lhe aparece na janela Na sacada Estamos a ser atacados, Pi É os alienistas Olha os alienistas Que é isso? Ih, que susto, é um alienista? Pi, isso não pode ter isso Caraca, mano Oh, toca lá naquela estrela ali Está a chegar na estrela? Como assim? Oh, o que é que acontece Eu ponho esta aqui para a piscina? Ilumina É, é um brutal Muito louco, né? Calma aí, isto aqui é muito bom Tu vai fazer uma festinha qualquer dia aí Não precisa nem de luz Oh, isso vai queimar aqui Isso vai queimar Bora lá Pessoal, e outra coisa muito interessante Esta luz, como é uma luz ultravioleta Tudo o que seja fluorescente Isto vai iluminar ainda mais esse fluorescente Oh, reparem só Eu não sei se vão conseguir ver Mas eu tenho ali uma bola cor-de-laranja Muito fluorescente E eu vou tentar apontar o laser lá 3, 2, 1, vai Olha aí, eu não sei se conseguem ver Mas tem ali uma bola bem cor-de-laranja a brilhar Ah, dá para ver Dá para ver, dá para ver Olha aí, está bem aqui a bolinha Está muito fluorescente aqui ao vivo Eu acho que não deu para ver, né? Não deu para ver Pessoal, eu vou tentar atingir uma pessoa Tipo um vizinho ou assim Alguém que tenha a janela aberta Eu vou tentar fazer isso Mas não façam isso em casa, ok pessoal? Isso é perigoso E não incomodem os vossos vizinhos Mas eu vou fazer Porque eu sou cientista E eu preciso testar a minha A minha Leia Eu vou tentar encontrar uma casa com uma janela aberta Mas não dá Porque já é muito noite Ok pessoal, ali ao fundo Há uma janela aberta Ali ao fundo Muito ali ao fundo Não sei se conseguem ver Mas eu vou tentar acertar lá Bora lá, 3, 2, 1 Vai Ok, eu acho que está a chegar lá Mas não tem muita precisão É muito longe E eu não consigo focar o laser lá Eu preciso de outra janela De outro vizinho Há ali uma janela que não tem a luz acesa Mas eu vou tentar apontar para lá Tem que ser mais bem Só, então eu tirei esta casa aqui E tem aqui esta janela É aí onde eu vou tentar acertar Eu espero que não dê bosta E bora lá, 3, 2, 1 Ah, eu já tinha mirado, né? Já tinha mirado ali Ih, estou a acertar, acertei Imagina que é alguém que está tipo a dormir Ele levou com um laser Nossa, é eficácio E pessoal, ali em cima vocês têm uma constelação É, porque o Dark também ensina, né? É a constelação do Triângulo Tem ali uma estrela Outra estrela aqui E outra estrela aqui Ó, faz um triângulo É Constelação do Triângulo Quero encontrar mais constelações Mas não há Só é pena o pessoal estar fora de casa Só o Pi é que está em casa E era muito bom assistir o pessoal aqui Mas, infelizmente, eles não estão em casa Ó, mas mesmo assim eu vou tentar iluminar a casa toda Olhezinha à noite Eu vou tentar abrir o peixe de luz Se eu abrir ainda iluminar Olha aí Ilumina tudo, olha só É, discoteca pessoal Olha aí Estuda 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 Aproxima aí Aproxima aí Agora é o momento de nós respondermos à pergunta É possível chegar à lua com o laser? Bora lá testar Em 3, 2, 1, 1... Está chegando 10 minutos Vamos fazer o teste Olha isso Olha isso Está a chegar? Achas que tocou lá? Achas que tocou na lua? Eu acho que não, meu A lua está muito longe Meu, mas parece que tocou Olha aí Como é assim, meu Mas vai longe, mas não toca. É da hora, tem um laser, se não me engano, que toca mesmo. É de algum... Obviamente que eu sei a resposta para esta pergunta, né? A Lua está a mais de 380 mil quilômetros aqui do planeta Terra. Portanto, é completamente impossível este laser chegar até à Lua, né? Este laser aqui no máximo vai uns 3 quilômetros, eu acho, ou 2. Então isso é muito pouco. Imagina só o laser ir 380 mil quilômetros. E sabes o que é que é isso? É muito longe. Tem um laser, acho que tem, procura aí. Procura aí, procura no YouTube. Milhões de... O que é que eu estou a dizer? Eu não sei. Não, mas é muito longe. E aí está a resposta, pessoal. Não é possível chegar à Lua com o laser. Olha isso, já está a ficar fraco o laser. Olha aí, está bem podre, a pilha acabou. Mas mesmo com pilha fraca, eu vou tentar tocar ainda mais na Lua. Olha só, olha isso, olha só. E bom, pessoal, o laser até já está a ficar sem pilha. Então este é o momento de encerrar aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E já sabem, se quiserem continuar a ver vídeos de laser, deixem aí muito like aqui neste vídeo. E subscrevam aqui o canal. Vão sair muitos vídeos agora em breve. E aqui em cima vocês podem ver dois vídeos anteriores. Estão bem divertidos, portanto passem lá. E aqui embaixo, mais de uma vez, vocês podem subscrever. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. É possível chegar à Lua com o laser do Dark Frame. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Bom, como eu falei no início, eu também achei que não ia chegar porque... Porque... Se eu não me engano, existe um laser que chega assim. Só que esse único laser que chega na Lua, ele está num observatório. Observatório? Eu não sei com o que fala. Cara, eu acho que é só ele que deve chegar aqui no mundo de laser, assim. Eu acho que não deve ter nenhum outro que chega na Lua. Porque se eu não me engano, a Lua tem um bagulho lá para refletir o laser, né? Na época que o homem foi à Lua, né? Estava na cara que não ia chegar, mas eu acho da hora pra caramba essas experiências que o Dark faz. Os outros vídeos de laser eu não assisti nenhum, nenhum. Mas eu vou dar uma olhada depois. Provavelmente essas tentativas de cortar a pizza, eu acho que não deu certo. Mas só pela tentativa eu acho que é engraçado. Fica da hora o vídeo. É entretenimento, né? E também o Dark é um cientista, né, cara? Você tem que respeitar os cientistas. E como ele disse ali, quer ver? Deixa eu procurar aqui no Google. Distância. Porque entre a Lua e a Terra cabem todos os planetas do Sistema Solar. São 384 mil quilômetros. Se você pegar todos os planetas que existem no Sistema Solar... Você acha que você vai pegar o Plutão, que nem é mais planeta, é um planeta não. Mas se você pegar ele também, se eu não me engano, e colocar um do lado do outro entre a Terra e a Lua, ainda vai sobrar um espaço. Só você contar o tamanho de cada planeta. Cabe todos entre a Terra e a Lua. Pra vocês terem uma noção da distância que a Terra tem da Lua. E parece que é perto, né? Tipo, você olhando, você fala, nossa, o bagulho é perto, né? Tipo, qualquer ilustração, qualquer coisa ilustrativa que a gente cria, a gente coloca a Lua perto da Terra nas imagens, né? Mas tá muito longe, muito longe. Então eu tava na cara que não ia chegar, mas é da hora essas experiências, eu curto. Ainda mais envolvendo esse negócio de, tipo, de Lua, essas coisas que eu amo tanto. Eu falei, mano, tem que trazer o React, porque vocês estavam pedindo bastante. Dark, falei, vai ser esse. Dando certo ou não a experiência, eu vou fazer o React. Às vezes aí, porque eu curto demais ver os vídeos do Dark. Então, pelo menos uma risada ia dar ali. E você viu o Dark também, professor, ensinando a distância da Terra e a Lua? Vai! Nossa, eu me senti o poderoso com o laser que eu tinha com o meu amigo lá, que era um verde. Eu acho que não chegava nem um quilômetro e eu me senti o quê? O cara com o laser, né? Eles daí chegar a três quilômetros. Nossa, se eu tivesse um laser desse, eu já tinha sido expulso do condomínio aqui. Já tinha isso, né? Certeza. Pior que o meu amigo até hoje curte esses bagulhos de laser aí. Sorte que ele não tem, senão eu já tinha sido preso, né? Que é proibido esse daqui aqui. Mas os caras vendem ainda, né? Escondido aí. Ainda bem que não tem mais não. Já tinha sido preso. E bom, galera, esse aqui foi o React. Deixa eu dar uma olhada nos comentários pra ver o que a galera comentou. Eu acho que a galera sabia que não ia acontecer isso, né? Mas vamos ver. Bom, galera, eu ia ler esse comentário aqui, só que o meu celular encheu a memória. Vocês estão vendo a tela preta aí. Desculpa, tá? Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do React. Se você gostou, deixe seu like. Se vocês caras não for inscrito, segue as redes sociais tudo embaixo. Desculpa, eu queria ter falado mais aqui no fim, só que encheu a memória do meu celular. Perdão, tá? Desculpa por isso. Eu só achei legal o comentário aqui do cara falando que não pode apontar o laser pra cima por causa de avião. Isso é uma lei. Eu não sei se esse cara comentou é do Brasil ou de Portugal. Eu acho que no Brasil é uma lei. Eu não sei se em Portugal tem essa lei também. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas eu acho que ele foi tranquilo. Eu acho, né? Tem que torcer pra não ter com o Sinado. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e fui!